Segundo o estabelecido pelo TSE, até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto. A determinação consta do artigo 23B do Código Eleitoral. São considerados crimes no dia da eleição. O uso de alto-falantes e amplificadores de som. Também a promoção de comícios ou carreata. Além disso, também é proibido, é considerado crime a regimentação de eleitora ou de eleitor. A propaganda de boca diurna também é proibida. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de suas candidatas ou dos seus candidatos. E a publicação também de novos conteúdos ou o impulsionamento, isso podendo ser mantidos em funcionamento, aplicativos e conteúdos que já tenham sido publicados anteriormente. Mas publicar novos, não, não é possível. Voto em trânsito também não é permitido em eleições municipais. Neste domingo, dia 6, amanhã, data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, eleitoras e eleitores têm o direito de eleger novos representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que vão atuar pelos próximos quatro anos. Como o voto em trânsito não é permitido nas eleições municipais, apenas em pleitos gerais, aqueles que não estiverem em seu domicílio eleitoral, onde residem ou têm vínculos e não puderem votar, essas pessoas deverão justificar a ausência. E aí você pergunta, como justificar o voto? Bom, nas eleições de 2024, a justificativa de ausência à votação deve ser apresentada preferencialmente pelo e-título, sobre o qual falamos há pouco. É um aplicativo da justiça eleitoral e está disponível no Google Play e na Apple Store. No dia da eleição, também não é possível imprimir o formulário de requerimento de justificativa eleitoral, formato PDF, e entregá-lo preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Qual o prazo para justificar? Bom, quem não apresentar a justificativa no dia das eleições, poderá justificar a ausência até 60 dias após cada turno. Além do e-título, é possível realizar o procedimento pelo sistema Justifica no portal do TSE. Outra opção é preencher o formulário de requerimento de justificativa eleitoral pós eleição e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo pelos correios à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Mas atenção, esse requerimento é diferente daquele preenchido no dia da eleição. E olha só, celular é proibido na cabine de votação. Importante você lembrar disso. De acordo com o que prevê a lei das eleições e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta as eleições municipais de 2024, é proibido entrar na cabine de votação com o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que esteja desligado. Aí você pergunta, há exceções? Bom, pessoas com deficiência que utilizam recursos de tecnologia assistida, assistiva, como, por exemplo, aparelhos auditivos, podem entrar com esses dispositivos na cabine de votação. É permitido levar a famosa colinha eleitoral de papel com os números dos candidatos. E na hora de votar, você pode chegar à sessão eleitoral com seu celular ou outros dispositivos, mas não pode levá-los para a cabine de votação. Ao entrar na sala de votação, a eleitora ou o eleitor deve desligar o aparelho, deixá-lo em um local indicado pelos mesários que serão responsáveis por ele. Após votar, você recolhe o celular e outros objetos deixados. E quanto ao uso do e-título? Bom, antes de desligar o aparelho de celular, você deve e pode apresentar o e-título com foto às mesárias e aos mesários. Mas, em seguida, para poder se dirigir à cabine de votação, deverá deixá-lo desligado, como eu falei há pouco, no local indicado. E quem se recusar a deixar o aparelho no local indicado pelos mesários, não poderá votar. Se insistir, o presidente da sessão poderá solicitar a ajuda de um policial para fazer cumprir a regra. Em algumas exceções, pode haver o uso de detectores de metal, a fim de evitar o acesso com dispositivos eletrônicos.